E aí, meus amores, tudo bem? Aqui quem fala é a Nani, e hoje eu tô de volta com mais uma gameplay de Not So Barry. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra continuar acompanhando essa série e os outros vídeos que eu trago por aqui. Se puder comentar, compartilhar pra me ajudar a engajar, vou ficar muito grata. E é isso, galera. Ah, na descrição também tem o link do Discord do canal pra quem quiser participar. Bom, gente, eu tô aqui com o Samir, tá tomando banho. É fim de semana, ele não tem aula. E eu quero já ver aqui como que a gente vai melhorar as habilidades dele. A de ciência aeroespacial, eu acho que a gente consegue melhorar construindo o foguete lá que tem que construir, né? Então, eu vou deixar mais pra frente. Agora, de mecânica, a gente já pode melhorar. E aí, eu acho que a gente pode comprar aquela mesa de construir móveis. Porque a gente vende os móveis, ganha dinheiro e ele ainda sobe a habilidade de mecânica. Então, eu já vou começar esse vídeo comprando essa mesa. Deixa eu ver aqui onde ela fica, né? Aqui, ó. Mesa de carpintaria. É essa aqui mesmo. Aí, eu vou colocar aqui no quarto dele. Apertado assim mesmo. Eu acho que do lado de cá fica melhor, será? Ah, não. Do lado de cá vai atrapalhar subir na cama. Tem que ficar aqui mesmo. Pronto, já posso colocar ele pra construir alguma coisa, ó. Escultura de cavalo. Apesar de que ele tá com fome, né? Colocar aqui o Pepe pra... Jogar essas coisas fora. Fazer comida. Que eu acho que não tem muita comida. Na geladeira. Ah, não. Tem sim. Tem sim. Ih, a Fifi tá com bloqueio mental. E, gente, eu não consegui postar vídeo na quarta-feira, tá? Eu acabei que eu nem avisei a vocês, porque eu fiquei meio ocupada e não deu tempo de eu postar na comunidade. Aí, depois, eu já tinha perdido o time. Mas, eu tenho um problema, gente, de sinusite e rinite. E aí, aqui onde eu moro, o tempo tá muito maluco. Tipo, tem um dia que tá quente, outro dia tá um frio gigantesco. E, quando o tempo tá assim, a minha sinusite e rinite ataca de um jeito que eu não consigo fazer nada. E aí, foi exatamente isso. Na quarta-feira, eu cheguei a acordar e começar a gravar, mas eu não conseguia. Era espirrando, garganta. E eu não conseguia gravar. Simplesmente isso. Aí, hoje, eu já acordei melhor. Não sei nem como, porque hoje tá frio. Mas, acordei melhor. Ah, os dois estão aqui conversando enquanto ele constrói. E, como agora é o início, de fato, da... Olha, ele já fez. Produz mais. Produzir escultura. Produzir móveis aqui. Ele já consegue fazer... Espelho e prateleira. Vai fazer espelho. Como é o início da geração vermelha... Vermelha, não. Da geração amarela. Eu quero passar aqui com vocês as regras, tá? Bom, aqui estão as regrinhas da geração amarela. Crescendo, você nunca teve um relacionamento próximo com seus pais e passou a maior parte do seu tempo sozinho em seu quarto, obcecado pelo espaço. Você realmente ama o espaço e fará o que for preciso para chegar lá. Não importa o custo. Os traços que a gente já tem. Aspiração. Cérebro nerd. Carreira astronauta. Aí, as regras da geração. Chegar ao nível 10 das habilidades de ciência aeroespacial e mecânica. Construir um foguete e visitar Sixxon. Entrar no lote secreto de Oasis Spring. Não ter nenhum amigo próximo além da avó, até que a avó morra. Entrar no lote secreto de Oasis Spring, a gente precisa do nível 10 de mecânica. Então, basicamente é isso, gente. É construir o foguete, a gente desenvolve a ciência aeroespacial. Aí, a gente vai visitar Sixxon. E, para entrar no lote secreto, tem que desenvolver o nível 10 de mecânica. Tá bom? Tá aí as regras. É pouca coisa, é pouca regra. É coisinha demorada, gente. Essa geração vai ser meio chatinha. Porque vai ser muito tempo desenvolvendo habilidade. Construindo foguete e aprendendo mecânica. Que é basicamente isso que tem que fazer nessa geração. Não é minha culpa. Ai, meu Deus. Eu botei foi o Pepe para construir. Ô, meu pai. Então, constrói aí, Pepe. Termina aí para o Summery. É bom que ele vai comer. Nossa, e a Fifi acordou como? Irritadíssima. Ah, uma coisa que eu quero comprar também. Deixa eu entrar aqui, que eu quero comprar uma esteira. Isso aqui não serve de nada. Vai com Deus. Esta câmera... Nossa, o apartamento está ficando pequeno, né? Aí, para caber aqui, eu vou ter que me desfazer de uma dessas poltronas. Será que assim funciona? Dá para ir nos dois? Acho que dá, hein? Deixar assim. Pronto, eu vou colocar o Pepe para andar na esteira. Porque esse corpo de velho dele, de idoso, está me agoniando. É muito esquisito, porque ele não é nem gordo, nem magro. Ele é magro daqui dos peitos para cima. Aí, aqui, ele tem uma barriga estranha. E daqui para baixo, ele é magro de novo. É muito esquisito. É igual o Pepe era. A Fifi, ela está com bloqueio mental. Então, hoje, eu vou deixar ela fazer o que ela quiser. Nem vou botar ela para escrever e continuar escrevendo o livro. Porque... Senão, esse trem não passa, né? Ainda tem 10 horas aí de desgotamento mental. Tem alguma coisa que ela pode fazer para diminuir esse desgotamento? Ah, aqui, ó. Tentar se acalmar. Deixa eu ver. Na cama, tem também? Não. Só no espelho. Ó, já caiu para 6 horas, ó. O bloqueio mental. Ah, outra coisa, gente. É, semana que vem... Ah, acabou o desgotamento mental. Ah, então vai escrever. Pera aí. Continua escrevendo lá o livro. É, semana que vem vai ter série nova no canal da expansão Tomando as Reds, tá? Eu não vou postar hoje porque não tem horário, tá? Hoje já tem o Not So Berry, que é a agendinha que a gente tem aqui do canal. Então, Not So Berry de manhã, fim da tarde, lixo ao luxo. Então, ia ser muito estranho se eu postasse tomando as Reds hoje. E aí, por conta disso, vai ser semana que vem. E os horários e dias que vai ter a série vai ser na terça e na quinta-feira no horário que sai a de Not So Berry, tá? Porque terça e quinta não tá tendo mais Not So Berry. Então, eu deixei esse gapzinho justamente pra encaixar essa série, tá bom? Então, terça e quinta, meio de meia, sai a série nova. Não, deixa o Sam ele tomar um banho agora. Ah, e o Pepe veio. Toma de banheira, então. E aí, vem produzir escultura aqui de novo. Todo mundo ocupado nessa casa. Produzindo. Pronto, terminou aqui de construir. Vou produzir imóveis agora, que já dá pra fazer. Faz aí jardineira. Gente, olha isso. Ei, Summer, vamos fazer uma reuniãozinha antes do baile. Quer participar? A Christine ainda tá... Meu Deus, a Christine. Ela tá parada no tempo. Ela é muito estranha. Vou dar um ok. Uai, achei que ele ia. Não vai, não? Meu Deus, ele... Você deu um tapão na testa. Uai, Vini... O que é que esse maluco veio fazer aqui? É o que? A reunião é na minha casa? É na minha casa. Vai todo mundo vir pra cá. Inclusive a Christine. Que é imortal. Olha, agora ele já consegue fazer espelho. Colocar aqui. Ô, meu pai, por que que esses dois estão se pegando aqui no quarto dele? E o Summer já tá aqui terminando de fazer o espelho, já. Menina, é um prodígio. E cadê o povo que tava aqui? Já saiu? Hoje não ia ter o baile? Ó, foi todo mundo embora. Nossa, largaram comida no chão. Oxe, camisinha. Ô, meu Deus, os dois tão fazendo oba-oba aqui. Peraí que tacaram comida no chão aqui. Ah, o Summer vai comer. Não é besta, né? Pronto, ele já comeu. Vou botar pra ele fazer mais coisa aqui. Ai, deu o baile. Bora. Bora pra gente conhecer o povo. Cheguei aqui no baile, gente. Tá cheio? É tanta luna assim? Meu Deus, a... A Christine tá com o vestido de casamento dela. Eita, tem gente grávida. Uma adolescente grávida. Gabriela. Menina. Dançando desse jeito com essa barriga. Que perigo. Nossa, coitada. Ele é muito desengonçadinho, olha. Vai beber? Vai lá. Essa daqui também não era uma que estudava com o Pepe e não envelheceu também. A Cheryl. Ou eu tô louca? É que eu não vou lembrar de todo mundo, né? Meu Deus, e o Summer tá aqui, baby? Vai começar a cerimônia de alguma coisa que eu esqueci de ler ali. Nossa, essa é a diretora? Ah, eu quero que ele olhe aos arredores. Vamos ver o que são as preferências aqui do Summer. O que ele curte. Misericórdia. Basicamente, todas as meninas. Com exceção das loiras, eu acho. É, eu acho que ele gosta de todas menos as loiras. Cadê? Eu quero olhar os arredores de novo pra ver quem são mesmo. Tava muito embananado. Olha, ele gostou dela, dessa Cheryl. Da Christine. Menino, deixa de ser perturbado. Porque ela era do seu pai. Eles quase casaram. A Marina. Emília. Baile falhou. Ah, eu não fiz nada do baile, gente. Só fiquei aqui olhando. Vamos continuar essa festa. Quer seguir com a Farra? Bora? Ah, e sempre é aqui, né? Eita, olha as costas dessa menina. Mulher. É os hormônios, né? Papear aqui com as meninas, então. Ficar aqui. Os caras já... Arracharam fora. Me apresentar aqui pra todas elas. Já que a gente vai ser tudo da mesma escola. Vocês vão pra onde? Andar em algum brinquedo? Tirar foto? Observar a estrela? Observar a estrela? Ah, vão tirar foto. Tá bom. Nem sabia que tinha coisa de foto aqui. Pronto. Tiraram foto. E o Summer é muito esquisito, gente. Olha isso. No meio do parque. O menino tá deitado, olhando pro céu. Essa menina deve estar olhando o que esse maluco tá fazendo. Ele levantou agora. Me desligorde. Eles vão tirar mais foto. Tá. Vão tirar mais foto ou não? Vão. Gostaram? Aproveita, Summer. Aproveita que a semana vai ser corrida pra você. Viu, querido? Gente, eles estão viciados nessa cabine. O que vocês estão fazendo aí dentro, hein? Não para de ficar entrando aí. Sei não, hein? Vocês não me enganam, não. Ai, ai. Tá cansado. Bora pra casa. Foi legal. A gente já conheceu aí a galerinha que vai ser da turma dele. Pronto. Cheguei em casa. Já vou colocar ele pra dormir, que ele tá exausto. A Fifi tá bem. Ficou em casa. Descansou, né? E o Summer também. Tá se exercitando aqui. Ótimo. Então tá. Então vou finalizar por aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, deixe o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra continuar acompanhando essa série e os outros vídeos que eu trago por aqui. Se puder comentar, compartilhar pra me ajudar a engajar. Vou ficar muito grata. E é isso, galera. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto